O que pensa e sente O amor é eterno E esse amor envolve a gente Meu bem O amor não tem fronteira O que acontece com as barreiras Esse amor passa por elas Como o vento nas janelas Meu bem Foi você quem me escolheu Quem nos uniu foi esse amor Quem nos uniu foi Deus Meu bem Será pra sempre A morte Não vai nos separar O amor Será pra sempre Você pode acreditar Esse amor não vai embora O amor Será pra sempre Você pode acreditar Esse amor não vai embora Você pode acreditar O amor não tem fronteiras, o que acontecem com as barreiras. Esse amor passa por elas, como o vento nas janelas. Meu bem, foi você quem me escolheu. Quem nos uniu foi esse amor, quem nos uniu foi Deus. Meu bem, será pra sempre, a morte não vai nos separar. O amor será pra sempre, você pode acreditar, o amor não vai embora. Meu bem, será pra sempre, a morte não vai nos separar. O amor será pra sempre, você pode acreditar, esse amor não vai embora. O amor será pra sempre, você pode acreditar, o amor não vai nos separar. O amor será pra sempre, você pode acreditar, o amor não vai nos separar. Eu acho, o amor é pra sempre, o amor é para evitar, mas vai nos separar.